Agentes comunitários de saúde vão passar por capacitação para ampliar o atendimento aos brasileiros. Além de acompanhar a situação de saúde, eles vão estar preparados para, por exemplo, detectar sinais de maus tratos em crianças e idosos. Eles atuam na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Visitam a comunidade, dão orientações, tiram dúvidas e podem identificar casos suspeitos de doenças, evitando até a propagação de uma epidemia. Agora, os agentes comunitários de saúde de combate a endemias vão passar por um curso de capacitação para aprimorar ainda mais as atividades. Nós vamos ter homens e mulheres entrando em cada residência brasileira, avaliando crianças quanto à sua acuidade visual, avaliando o crescimento dessas crianças, olhando a saúde bucal, analisando o cartão de vacina. E o mais interessante, nós faremos isso também em relação às mulheres em idade reprodutiva, em relação aos homens, em relação aos nossos idosos, em relação aos nossos doentes crônicos. O curso atenderá 381 mil agentes de saúde e de endemias em todo o país. Eles estarão preparados para, por exemplo, detectar sinais de maus tratos em crianças e idosos. Se você tiver conhecimento que tem o problema e que aquele problema pode ser tratado e evitar que se agrave para doenças muito mais graves, isso vai resolver o problema daquela pessoa e vai tornar mais sustentável o nosso sistema. Eu estou aqui com muito orgulho de ter um ministério, ter um quadro de servidores como esse que nós temos. Todo dia é motivo de satisfação. Hoje, em especial, os agentes de saúde. Um abraço aos 380 mil agentes de saúde. Saúde se faz com a gente. Saúde se faz com a gente.